Todo dia é dia de aprender, mas há um dia especial para aqueles que se dedicam com carinho à atividade de carregar livros e cadernos em busca do conhecimento. Por isso, a homenagem hoje, dia 11 de agosto, é para os nossos estudantes, sempre dedicados e dispostos a mudar o mundo. A educação é a base de tudo na nossa sociedade. Sem estudo, não há sabedoria para enfrentar a vida e os seus obstáculos. Parabéns, queridos estudantes, por serem fontes de luz e esperança para uma sociedade melhor. A educação tem o poder de transformar o mundo e vocês, estudantes, são peças-chave para que essa mudança aconteça. Parabéns, estudantes! Parabéns, estudantes! Abertura